A luz do sol é o melhor dos desinfetantes. E se há uma área que precisa ser saneada, é a das contas do governo, em todas as esferas. O Brasil vive hoje a maior crise econômica e fiscal da sua história. Isso, é claro, impactou as receitas do governo, gerou uma crise fiscal profunda, combinada com as práticas da chamada contabilidade criativa ao longo dos últimos anos, sobretudo as famosas pedaladas fiscais. A IFE vai atuar no sentido de prevenir esse tipo de evento. Se a IFE existisse desde 2008, 2009, certamente ela teria contribuído para evitar que a contabilidade criativa se instalasse e criasse raízes nas contas públicas, na execução da política fiscal. Ela tem um papel definido, ela vai produzir análises, diagnósticos, notas, informações e, como eu disse, vai, sobretudo, qualificar o papel do Senado Federal nessa questão fiscal. Produzir informações de maneira isenta, com o mínimo de juízo de valor, de caráter opinativo, mas sim de produção de conteúdo, de números, de informações, projeções relevantes. O Tribunal de Contas da União continua a ter o seu papel relevante e cada vez mais, e a nossa atuação na IFE, modestamente, será para complementar a ação do TCU. Não há conflito. O TCU controla, cria normas, tem poder judicante. No caso da IFE, não. O nosso único poder é o de dar informações, produzir análises, interpretar os dados. Um exemplo prático é o Siga Brasil, que a consultoria de orçamento tanto zela e tão bem faz. Ele ajuda a dar um certo tratamento mais didático aos dados orçamentários, do CIAF, que é o sistema original. O que a IFE vai fazer é nessa direção de ajudar a interpretar essas informações e projetar o que vai acontecer com o gasto, com a receita, com a dívida pública nos próximos anos.